Camarada comandante... Tá bom! Não! Oh! Oh meu filho! Porta aqui! Não! Oh, o cara fugiu! Meu Deus! Porta aqui! Minha viatura tá quebrada aqui! Porta aqui, meu filho! Nossa, o cara fugiu! Safado! Deveria ter dado uma machadada nele! Oh meu filho, não adianta! A minha coma é mais rápida! Vem aqui! Uma perseguição nas ruas de São Paulo...